Oh que menina indecente, achando que vai me enganar O resumo já tá na mente, e a maldade no olhar O que tu planejou faz gente, eu posso até te encontrar Mas vou logo avisando, posso até tá encostando Mas tu vai ter que sentar Oh, senta aqui, senta lá, senta aqui, senta lá Eita menina indecente, acha que vai me enganar Senta aqui, senta lá, senta aqui, senta lá Só vou te fazer a pergunta, quando que tu vai sentar O que tu planejou faz gente, eu posso até te encontrar Mas vou logo avisando, posso até tá encostando Mas tu vai ter que sentar Nera isso que tu queria, posso até tá encostando Já ganhei sua maldade, agora pode, 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 pode Vim sentando Vode, 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 vim sentando Vode, 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 vim sentando Nera isso que tu queria, posso até tá encostando Já ganhei sua maldade, agora pode, vim sentando É mais uma do MM, é o menor do Mandelão Pra as menina indecente Tio Holly tá no bailão Ó que menina indecente Achando que vai me enganar O resumo já tá na mente E a maldade no olhar O que tu planejou faz gente Eu posso até te encontrar Mas vou logo avisando, posso até tá encostando Mas tu vai ter que sentar Ó, senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Eita menina indecente Acha que vai me enganar Senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá Só vou te fazer a pergunta Quando que tu vai sentar O que tu planejou faz gente Eu posso até te encontrar Mas vou logo avisando Posso até tá encostando Mas tu vai ter que sentar Não era isso que tu queria Posso até tá encostando Já ganhei sua maldade Agora pode, pode, pode Vim sentando Pode, 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 pode Vim sentando Pode, 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 pode Vim sentando Não era isso que tu queria Posso até tá encostando Já ganhei sua maldade Agora pode, pode, pode Vim sentando Vim sentando Vim sentando Vim sentando Obrigado.